E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer aqui no canal um vídeo que eu já estava pesquisando já há bastante tempo e finalmente encontrei um método certo para mostrar para vocês como ativar e poder utilizar o novo visual da Google Play. Cara, esse visual é muito bonito, muitos usuários querem ter seu smartphone e finalmente eu vou mostrar para vocês o método definitivo. Lembrando que o APK que a gente vai estar utilizando vai estar na descrição do vídeo, tá? Oficial da Google Play e está em uma fonte super confiável que é o APK Mirror. Então vamos lá conferir mais essa dica aqui no canal. Simbora! Então para você ativar o novo visual da Google Play Store, você vai baixar o APK lá no APK Mirror que é uma fonte super confiável, né? Aí você vai clicar aqui em See Unvelable APKs e vai clicar aqui no número da variante aqui, ó. E depois vai fazer aqui então o download do APK dessa versão mais recente liberada, tá? Lembrando, vale para Android 4.1 ou superior, beleza? Vai clicar em fazer download e vai fazer o download do APK. Bom pessoal, então aqui já está o arquivo APK, né? O que você vai fazer agora? Você vai abrir as configurações do seu Android e até segurança e habilitar as fontes desconhecidas. Se você estiver no Android 8 ou 9, o procedimento é um pouquinho diferente. Muitos usuários têm dúvida e eu estou deixando o vídeo recomendado nos cards que mostra como ativar as fontes desconhecidas no Android 8 e 9. Só clicar e conferir. Aí a gente vai clicar em cima do APK. Clicou em cima do APK, você vai clicar em instalar. E vai instalar aqui então o APK da Google Play Store. Não irá causar nenhum problema, né, com a sua Play Store. É uma instalação feita por cima, né, como se fosse uma atualização que você está instalando. Então pode ficar tranquilo. Se você abrir nesse momento, às vezes já vai abrir com o novo visual, que é esse aqui. Só que em muitos casos não vai abrir. Então o que você vai fazer? Agora você vai abrir as configurações. Vai ir até aplicativos ou apps e notificações. Vai expandir a lista aqui dos aplicativos, clicando em ver todos. E vai procurar aqui então a Google Play Store. Vai clicar aqui então em forçar parada. Vai dar um OK. E vai então abrir a Google Play. E pronto, já vai abrir no novo visual. Se mesmo assim isso não solucionou, você volta lá para as configurações do aplicativo. Vai até armazenamento e limpa todos os dados lá da Google Play. Aí você entra com a sua conta que você já vai ver que já vai conseguir ter o novo visual. Então esse aqui é o novo visual da Google Play Store. Mudou bastante, tá pessoal? Agora você tem uma aba aqui embaixo, né. Quando você abre o aplicativo também mudou muito, né. Mostra aqui a avaliação do lado, o tamanho, a classificação, tudo por aqui. E até mesmo quantos downloads o aplicativo teve, né. Eu vou deixar para fazer uma review completa com tudo o que mudou nessa nova versão da Google Play em um próximo vídeo, né. Eu vou ver se eu consigo liberar esse vídeo ainda essa semana. Então fica ligado aí no canal para não perder. Tá certo? E basicamente é isso que a gente tinha para mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Com esse passo a passo para você ativar esse novo visual da Google Play. Que já liberou há um tempo, mas esse APK saiu agora para todos. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Também compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sino das notificações, que não basta só se inscrever. Ativando o sino, você vai conferir os novos vídeos aqui do canal em primeira mão. Então sempre você vai assistir antes de todo mundo. E vai poder conferir as novidades do mundo da tecnologia. Também confere outros vídeos que eu estou deixando listados na tela. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.